Oi, minha gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal da Nara Cícero, que sou eu. Desde já peço pra você se inscrever e ativar o sininho de notificações pra eu ficar por dentro de tudo aqui no canal, tá bom, gente? Se vocês quiserem ser meu membro, seja bem-vindo. Bom, minha gente, como de costume, né? Todo dia de manhã, de 6 horas, 5 e meia, eu estou aqui na minha academia. É, minha filha, eu tenho minha academia, certo? Academia de palma, mas é essa academia, menina. Aí eu vou logo botando minha meinha, né, minha gente? Porque, como é em casa, eu não preciso de tênis, tá certo, gente? Você tendo uma meinha é maravilhoso fazer de meia, certo, gente? Eu já tô com meu fone aí de ouvido, não sei se vocês estão percebendo, certo? Que é o que eu vou escutar a nega falando, né? Porque eu não consigo fazer só eu sozinha, não, certo, gente? Tem que ter uma mulher falando nos meus ouvidos. Aí, minha gente, começando agora, ó, com afundo, certo? 15 afundo, tá bom, minha gente? 15 a 12 afundo. E, minha gente, pega muito quando você bota em cima do estepe. Demais! Aí, agora, embaixo, minha gente, só curtinha embaixo, ó. 12, 12, só embaixo. Menina, queima demais! Vai ser um treino rápido, mas muito eficaz pra perna, minha gente. Hoje é perna! Então, minha gente, como fosse o final de semana de vocês, quero saber, hein, porque eu sou curiosa e porque vocês são minha família e eu quero saber, tá bom? Vou contar um pouquinho do meu. Bom, minha gente, é domingo, né? Já tá perto do carnaval, muita gente na rua, muita gente na praia, mas mesmo assim, ontem eu fui na praia, almocei, olhei lá umas competições que estava tendo. Ontem teve a garota verão aqui, minha amiga ganhou na garota verão, graças a Deus, né? E já tá ardendo tudo, minha gente. A gente mal começou, eu já tá ardendo. Porque, minha gente, não é o afundo, é as curtinhas que dói, que só a gota serena. Mas é isso aí, minha gente. Se vocês puderem sempre fazer, quando vocês fizerem exercício, essas curtinhas só, ó, só embaixo, porque queima, minha gente. Você sente, você sente mesmo o músculo crescer. Eu já tava morrendo, já, minha gente. Misericórdia. E são quatro, certo, gente? Quatro. Nossa, aí foi bacana aí. São quatro de quinze, tá certo? Quinze no step e doze curtinhas, certo? Porque curtinha, eu, pelo menos eu, eu não consigo fazer mais de doze curtinha, tá bom, gente? Aí, eu vou botar aí minha caneleira que eu fiz, certo? E bora, ó, a levantar essa perna. Bom, gente, esse exercício aí, ele serve quanto pra perna, quanto pra glúteo, tá certo? E eu gosto muito. Esse é o treino que eu mais gosto. É esse e agachamento, né? Porque o resto tudo dói. Esse não dói muito, não. Bom, gente, essa caneleira aí que eu fiz, essa caneleira tem quatro e meio, tá certo, gente? Quatro e meio. Então, no outro tem oito quilos, certo? Essa caneleirinha, com as duas juntas, tá certo? E eu já tava morrendo, minha gente. É isso aí. Mas a gente nunca deve desistir da gente. A gente sempre tem que cuidar da gente. Porque quem é que vai cuidar do nosso corpo? Ninguém. Quem é que tem que dar iniciativa? É a gente, entendeu? Tá certo, tem que ter umas amigas pra ajudar, né? Mas, às vezes, a gente nem tem isso. Às vezes, a gente não tem nem incentivo. O incentivo tem que ser a gente mesmo. É a gente pela gente e a gente pela gente. É desse jeito. A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, acima de todas as coisas. Então, quando eu, desde o ano passado, quando eu fui pela primeira vez pro bem-estar, eu me amei cada dia mais. E eu não parei. Certo jeito, eu não parei. O bem-estar parou, mas eu não parei. Porque a gente não pode parar pela gente, entendeu? A gente não pode parar de cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Porque o exercício, ele é maravilhoso. Ele é eficaz na nossa vida. Ele mexe com a sua mente. Ele mexe com o seu ser. Ele mexe com tudo o seu, até com o seu sangue. Até com o seu sangue. O seu sangue começa a circular melhor. Então, minha gente, se vocês estão pensando em hoje, começar a se exercitar, vá em frente. Porque quando a gente começa, a gente não para mais. Quando a gente sente o desejo, o amor, a gente não para mais. Certo? Muitas vezes eu comecei cair, comecei cair, comecei cair, mas pelo menos eu comecei. Pelo menos eu tentei. Então, não fique assim. Ah, se eu começar hoje e não fizer amanhã, mas mesmo assim você teve a iniciativa de começar. Quem começa, quem começa, não para. Pode ter umas recaídas, pode chutar o balde, mas a gente puxa o balde de novo, né, minha filha? E vamos embora. Então, minha gente, eu já estou na segunda, né, na segunda aplicação aí, ó. Aplicação. Minha gente, eu falo todo de vídeo de cabelo. E olha aí a arrumação que eu disse. E eu já estou com a perna para o lado do Baguidá. Minhas pernas já estão inchadas aí. Porque incha de ligeiro, gente. Eu gosto desses treinos assim, isolado. Esses treinos pequenos, isolados. Mas você sente, parece que você fez um treino de uma hora. E justamente a gente está fazendo um treinozinho de dez minutos, minha gente. Dez minutos. Se você quiser fazer, pode fazer. Pode pausar o vídeo e fazer. Eu dou maior força para ti, mulher. Maior força para ti mesmo. Porque foi muito difícil para mim. Quando eu comecei, meu Deus do céu. Eu não fazia um agachamento, eu não fazia um afundo desse. Já estava morrendo. Já estava desistindo. Mas a minha professora Dani, ela nunca me deixou desistir. Ela sempre gritava no meu ouvido. Vai, Nara, você consegue. É bom ter um incentivo assim. Então, por isso que eu gosto de fazer com ela. Eu gosto de fazer no YouTube. Certo? Quando aquela mulher está ali falando. Eu me sinto que eu estou com ela, minha gente. Uma dica muito boa. Tem muita gente que diz. Ah, eu não consigo fazer só. Então, bota no YouTube e vai-se embora, mulher. Tu não está só, não. Tu está com a mulher do YouTube. Tu não está só, não. Tu está comigo. Eu não estou falando com tu, mulher. Olha aqui, olha aqui, falando. Então, minha gente. Olha aí. As pernas não estavam aguentando mais. Mais mesmo. Mas eu louvo a Deus porque o meu corpo mudou. Minha autoestima mudou. Certo? A minha saúde, em primeiro lugar, mudou. Porque eu só vivia doente, minha gente. Eu tinha uma imunidade horrível. Horrível. Eu não podia chegar perto de ninguém gripado. Eu não podia chegar perto de ninguém, nem com dor de cabeça que passava para mim. Diga aí como o negócio era complicado. Então, quando eu comecei a fazer o exercício. Ah, minha filha. A minha imunidade foi crescendo, crescendo. E também graças ao creatina também. Que o creatina ajuda na recuperação. Certo? Quando eu fazia o exercício, eu ficava fatigada. Eu ficava cansada. Eu não fazia nada na minha casa. Só no outro dia. E agora, minha gente. Quando eu tomo creatina e whey. Minha filha, parece que eu não fiz exercício nenhum. Sinto no outro dia um pouquinho, né? Os glúteos, a perna. Porque é normal. É sinal que o exercício deu certo, né? Minha gente. Sinal. Então, minha gente. Eu já estou, ó. Morta. Tirei a caneleira. Estou pensando na vida da morte da bezerra. E bom, minha gente. Terminei. Agora, minha gente. Eu ajeito tudo. Ajeitadinho. Eu botei na câmera lenta. Para vocês verem o quanto eu estou cansada. Com o treino. Nem 10 minutos foi, minha gente. Porque 10 minutos está tendo agora. Vai dar agora. De uns 8 minutos para lá. Eu estou só o bagaço, minha gente. Minhas pernas estão ardendo muito. Então, faça aí em casa. Que vocês vão sentir muito as suas pernas. E um pouquinho do glúteo. Tá certo, gente? Que também a gente mexe com o glúteo. Ó, minha cara de acabada. Mas feliz, minha gente. Feliz demais. Só de eu conseguir botar uma calça aí. E vir, né? Treinar. Essa hora da manhã. Ah, minha gente. É uma vitória muito grande. É agora, minha gente. É só tomar um oizinho. Tomar um banho que estou renovada. O cheiro, meu fofinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.